E clientes denunciam o buffet de São José dos Campos, que cancela serviço poucos dias antes da festa e não devolve o dinheiro pago. A reportagem é de Louise Gaggioli. Olá, bom dia! E após contratar a empresa Grand Gourmet Kids Buffet para realizar a festa de um ano de sua filha, Vanessa de Cássia Castrequini Rosa recebeu uma mensagem do buffet informando que não seria possível realizar o evento nem devolver o valor pago, alegando falta de recursos financeiros. Vanessa alega que não foi a única vítima. Em um grupo de mães na qual ela participa, várias delataram que também contrataram o buffet para outras ocasiões e eles não estavam comparecendo às festas, deixando para avisar na semana do evento. Eu contratei o buffet Grand Gourmet em abril deste ano para comemorar o aniversário da minha filha de um ano, que vai acontecer agora no começo de outubro. Na ocasião, o buffet fez uma ação no Instagram, divulgando em diversos perfis, uma promoção que eles chamaram de aniversário. Eu fiz o contato com eles, eles me disseram que embora eu tivesse passado o tempo da promoção, eles ainda conseguiriam fazer a minha festa no mesmo valor que eles estavam divulgando, desde que eu fizesse pagamento em Pix, né, ali à vista do valor. E aí, assim eu fiz. Fiz o contrato, fiz o pagamento, e aí eu participo de um grupo de mães. Para a minha grande surpresa e decepção, no final de julho, uma mãe nos alertou, dizendo que havia também contratado o buffet Grand Gourmet, e faltando poucos dias, questão de dois, três dias para a festa de aniversário da criança dela, eles simplesmente comunicaram que não iriam fazer. E aí, começou a surgir diversas outras pessoas relatando o mesmo modo desoperante, né, de que eles receberam, e na semana da festa, eles simplesmente comunicavam que não iam fazer, que passaram por um problema financeiro e que não iam fazer a festa. E nesse mesmo dia em que eu fiquei sabendo, eu cheguei a fazer contato com o Renan, né, que era o responsável com quem eu conversava, e ele realmente falou, não, isso não vai acontecer, pode ficar tranquila. Bom, passou o tempo, quando faltava um mês para o aniversário da minha filha, já atenta pelo histórico, comecei a insistir com eles, mandar mensagem, cobrar um posicionamento, eles simplesmente me ignoraram. Eu fiquei mais ou menos uns 4, 5 dias tentando ligar, mandando mensagem, sem qualquer tipo de retorno. E aí, quando eu finalmente resolvi comentar na página deles no Instagram, eles me responderam, depois de muito custo, eles me responderam dizendo que não iam fazer a minha festa. E aí eu falei, ok, vocês não vão fazer a minha festa, então vocês vão devolver meu dinheiro. E eles não me devolveram, não falam mais comigo, não tem previsão de devolução. E aí, para mim, a maior surpresa ainda, eles tiveram a disfarçatez de me encaminhar uma notificação, através de um advogado, dizendo para formalizar que não iriam cumprir, que estavam passando por um problema financeiro e que não iriam cumprir realmente com a minha festa. E aí eu fiz contato com esse escritor de advocacia e me disseram que eles tinham sido contratados apenas para fazer as notificações e que não tinha informação nenhuma acerca da devolução. Em conversa com o chefe de divisão de proteção ao consumidor do PROCON, Marco Antônio Zanfra alega que o caso aparenta se tratar de um golpe. Aparentemente, se ele está fazendo isso direto, eu diria que ele está aplicando golpe nas pessoas, não é uma relação de consumo. Mas isso a gente não pode saber. A gente só pode saber se ele for chamado para ir ao PROCON, por exemplo, essa sua ouvinte vai até o PROCON, registra uma reclamação, vai ser aberto um procedimento interno e aí vamos convocar a empresa para ir lá prestar esclarecimento ou para ir a uma audiência de conciliação. Se ele não for e você não começar a achar o cara, então está caracterizado que o cara tem golpe. Não é mais uma questão de consumo. Ela pode sempre ir até o PROCON, não tem problema nenhum. Mas eu, no lugar dela, eu iria ao PROCON e à polícia, aos dois. Vanessa chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o Grand Gourmet Kids Buffet. Em nota à Rádio Jovem Pan de São José dos Campos, a polícia alegou que o caso foi registrado como estelionato. A Polícia Civil tem conhecimento de outros registros envolvendo o buffet mencionado e está realizando diligências visando identificar os responsáveis, bem como esclarecer todas as circunstâncias dos fatos. A acusada Grand Gourmet Kids Buffet afirmou à Rádio Jovem Pan que devido a uma série de problemas, a empresa constatou que não seria capaz de realizar os eventos, razão pela qual com antecedência notificou os contratantes sobre os fatos e foi obrigada a cancelar a prestação de serviços. O buffet ainda afirmou que está atuando exclusivamente para buscar a melhor forma de restituir os valores aos contratantes e que o jurídico está em contato com os envolvidos, tomando todas as medidas de resolução. Vanessa alegou até a publicação desta matéria que não recebeu o dinheiro investido. Louise Gadioli para o Jornal da Manhã.